Galera, vocês viram o capa louca aí? Não estou entendendo. Cadê o capa louca? O capa louca é tão turrão, tão conversador, que quebrou o cabo da marreta. Que é isso? Que é aquilo? Que o gordinho do momento agora é o gordinho do esquecimento? Cadê você, capa louca? Apareça! Ô, capa louca! Apareça! Corra não! Será que ele vai correr, velho? Não corra não, capa louca, que não tem pra onde correr. Apareça! A veia de um dedo só, tá mandando tu aparecer. O seu rival já ganhou dois x1. Ele é o pioneiro dos x1 na vatejada. Ele é só o campeão, não é isso? Isso. Eu nunca corri x1 contra outra tela. Já corri um x1 na época contra um boi. E foi minha primeira vez, mas eu estou tranquilo. Vou fazer o que eu sei, não vou inventar. Sua mente está tranquila mesmo? Descansou? Altamente tranquilo, estou altamente relaxado. Eu acho que agora é executar o que eu mais sei fazer. E ele ter ganhado os dois x1 não lhe assusta em nada. É mais pra ele, meu filho. Mas a zebra sou eu. Ele que se espere que eu estou pronto para tirar o título da mão dele. O dinheiro está na conta já? Já está casado na conta de Everaldo. Acabou o jogo, pique-escanta. Todinho altão. Eu faço questão de eu ganhar, de eu bater um printzinho lá e soltar na rede social. É? É. O Instagram caiu, mas não lhe abalou. Isso aí é coisa de Deus e eu saio o que faz, irmão. E os irmãos que vem, parabéns. Isso aí. Vamos pro choque. Vamos pro choque. Fala, galera. Passando aqui hoje para agradecer a cada um de vocês que mandaram mensagem positiva. Em especial o pessoal de Riachão, que é a nossa terra. Estou aqui do lado de Fábio Bessa, Jorge Amaral. E é o seguinte, vamos começar agora o desafio. E que a vontade de Deus seja feita. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que está mandando essas mensagens positivas. Para Fábio Bessa, para Jorge Amaral. E sou grato a Deus a todo momento. Beleza? E que vença o melhor. E Deus está aqui hoje pelo Marreta, pelo Fábio Bessa, pelo Jorge. E tamo junto. Cuide que vai começar agora. Tchau. Meu vaqueiro, preparado, meu vaqueiro. Preparado, meu vaqueiro. Exatamente preparado. É hoje que vai botar os seiscentos mil no bolso. Pé, Jesus Cristo, Nossa Senhora de Aparecida. Estou pronto. Pronto para fazer o que eu mais sei. Rapaz, não sei se você está concentrado ou está abatido. Estou querendo. Estou sentindo falta daquele Natan, chão de raça mesmo. Daquele Natan que está doido, irmão. Na verdade, eu estou... Que agora, quando... Minha zoada até marcar o jogo e casou. Casou. E aí, daí, eu gosto de concentrar. Eu acho que o silêncio... Gordinho está falando muito. Ele já é o favorito. Vem de dois choques. E eu vou ficar caladinho aqui na minha e lá na pista. Você vai ver o tanto que eu vou gritar. Seiscentos mil no bolso e todo mundo feliz hoje. Maior recorde da história do X1 de vaquejada. Eu acho que a gente vem para fazer história. Não é à toa que vocês, como o Vinícius... Como toda a galera está abraçando a nossa casa. E agora nós vim mostrar para que nós ganhamos. É mais para ele, mas a gente vai. É mais para ele, mas ele pode ganhar o nosso dinheiro. Agora, a nossa coragem, ele não ganha, não. O poço aqui é fundo. Fala, meu parceiro da Bodega Vaqueria. E aí, o desafio de hoje. Quem vai ser o campeão? Nós já estamos ganhando. Quem é? O gordinho do momento. Marreta é diferenciado. E aperta. Apertou a lua. Chama a boi no chão. E tchau e muito obrigado. E como é que vai ser? Só alegria. Quem quiser apostar com a gente, pode vir. Eu sou já mais de cinco mil aqui. Eu e Tassizo. Pode vir. E aperta. Qual a máquina aí, ó? Famoso Marreta. Cavalo do desafio de hoje, viu? Contra o Natan Queiroz. Maior desafio da estrada vaqueada. Seiscentos mil. Trezentos mil de cada lado. Olha ele aí, ó. Cuida que hoje tem, viu? Nós estamos por cá. Cobrir pra vocês aí, os bastidores. Todo o evento. Natan foi da mídia ao gordo Que já estava esquecido Só tá aumentando a posta E Natan tá arrependido O gordinho postando caro Tudo que tem no cavalo E pode até ficar falido Natan Queiroz é querido Na mídia é badalado Mas Fábio Bé sem Marreta Não faz papel de enfadado Já vem de duas vitórias Marreta fez sua história Um pente-roce topado Vente-esporte tá do lado Num desafio legal É o X1 da vaquejada Natan não corra do pau Que sábado está chegando É lá no solo baiano No Parque Arena Vital Você tá vendo a nuvem de poeira É a boiada que vai chegar Assim pra outro lado da porteira Menina, deixa a boiada passar Aí o vaqueiro mata a saudade Não arrasta a pedreza Olha a poeira levando Fala galera, boa noite Gordinho do momento Eu não pude ficar ali dentro da pista Muito tumulto e tal Mas eu quero que vim agradecer primeiramente a Deus Agradecer ao meu vaqueiro Fábio Bessa Meu seteiro Jorge Amoral Por ter proporcionado a gente fazer esse mega evento Porque na vaquejada eu acho que nunca teve um evento desse Então assim, igual eu sempre falo pra vocês Aconteceu o que Deus quis E quem é nós pra questionar a Deus Minha mãe acabou de me ligar aqui Toda triste E eu pedi a ela Relaxa minha mãe Isso foi o que Deus escolheu Então, passando aqui pra agradecer Parabenizar Capa louca Capa louca Vaqueiro diferenciado Show de bola Parabéns E é isso Como eu sempre falei pra vocês Tô preparado pra ganhar E preparado pra perder Se eu perdi Isso me serve de inspiração pra me lutar E correr atrás de ganhar o Todd Pra pagar a galera que eu peguei emprestado Que não tem mentira Eu peguei emprestado Mas tô aqui apegado com Deus E ó Show de bola Obrigado meu Deus Parabéns Capa louca Viu? E assim galera Acabei de tentar marcar o Capa louca aí nesse vídeo Não consegui marcar Acho que o Instagram dele tá com problema Mas Capa louca, ó Show de bola Você é diferenciado E é isso, viu galera Quero só agradecer a cada um de vocês E o Marreta foi vencido Pelo Capa louca Então assim Não precisa a galera tá caçando Porque não teve nada de errado Foi tudo certo E foi Deus que quis O Capa ganhou dentro da pista Tem gogó você Capa louca Realmente o gordinho do esquecimento Que você me engoliu Engoliu o Marreta Quebrou o cabo da Marreta E não teve nada de errado Beleza galera? Pra vocês Que estão aí caçando isso Não tem o caçar O gordinho é do jogo E tô aqui igual eu falei A escolha de Deus é a melhor Só tenho a agradecer a Deus E aperta que o gordinho tá por cá Show Capa louca E não pode faltar o quê? A gaitada E aperta E vamos superar Que amanhã tem que fazer caminhada Meu foco hoje é emagrecer Pra minha purinha dele Correr um boi E cuida Vamos que vamos Que eu tô por cá Pronto e preparado Pras resenha E assim galera massa Tô pronto pra receber os memes Tô pronto pra fazer a resenha Com a gaitada do gordo Capa louca Você é o cara Diferenciado Tira o chapéu pra você Porque eu achei que mais nunca Ia ter um desafio Depois eu chamava a galera E ninguém mais queria Porque achava coisa Boba Coisa isso Coisa aquilo E você foi lá Enfrentou Me deu prazer Que o maior prazer meu Era ver o Marreta correr um desafio de novo Ganhei os dois primeiros Perdi o terceiro E tô aqui firme e forte Pronto e preparado Pra lutar Correr Trabalhar E ganhar o Todd Pra pagar a galera Que eu peguei emprestado E assim Só tenho a agradecer As palavras aqui É agradecimento Show de bola Agradeço toda a minha cidade de Riachão É uma pena que o troféu Não vai pra ir dessa vez Mas tamo por cá Pronto e preparado E querendo ir online E aperta A velhinha do dedo só Dessa vez não deu certo Então vamos que vamos E aperta Show capa louca Não cumpadre Você falou Faça de conta que eu não tô gravando Fala de novo Como é que é O próximo o que? Do jeito que tá aí Não faça mais Não faça mais desafio não Como é? Desafio? O meu cumpadre Preocupado De eu fazer o próximo Qual é o próximo? Você já viu Quem perde o cinturão Fazer o próximo? Quem tem que fazer o próximo Agora é o capa louca A marreta foi quebrada Como é que eu vou fazer Trouxe desafio? Nós perdeu o cinturão Cumpadre Já pega com Deus Pega aqui Entendeu? Estamos prontos Preparados Sabe pra que agora? Vai emagrecer E você ser mestereiro E ganhar meus prêmios O 10 primeiros prêmios Que eu ganhar é seu Entendeu? Aqui é um gordo do jogo Gente Um gordo é diferente Cuida que eu tô por cá Pronto, preparado Pra emagrecer e correr boi E você vai ser mestereiro Pera moço Pera o que? Eu dei o cinturão Fiz ela assim Um buraco E agora galera É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês A véia de um dedo só Não adianta esconder A véia de um dedo só A véia de um dedo só A véia de um dedo só Que eu dizia galera Era um segredo Era uma brincadeira Mas era um rétua Aí ó Véio Tchula Véio Tchula Era minha véia do dedo só Poxa Tem o meu dedo tudo Quem dava as dicas Como é que tinha sempre O marretão pan Pranchar e ganhar Era o velho Tchula Então galera Dessa vez O capa louca Cadê a marretinha Capa louca Você quebrou o cabo Da marreta Você tem gogó Mas também agora Viu Você é vaqueiro Topado Entendeu? Botou e amassou Parabéns capa louca Cuida que o gordinho Tá por cá Pronto e preparado Pros meme Tá agachadinha também papai Agora galera É o seguinte A véia do dedo só Perdeu o lugar Sabe pra quem? O desgramado do capa louca Com o véio da cravícula só Porque ele tem um véio lá Da cravícula só Aqui ó O véio da cravícula É o que tava no curral lá Mas você O diabo do véio da cravícula Só foi pro curral E quebrou o encanto Da véia do dedo só E aí a marreta Espedaçou Extraçaiou E o gordinho tá por cá Viu galera Tô brincando pra vocês verem Que o gordinho é do jogo É da brincadeira Agora vamos lutar Vamos trabalhar Pra ganhar dinheiro E pagar a galera Que pegou emprestado E galera Vocês que me emprestaram dinheiro Relaxa Que essa semana Eu vou na fazenda Ajeitar o lado De um bezerrinho Que agora é de verdade Agora tem que vender Os bezerros Pra pagar a galera E cuida que o gordinho Tá por cá Pronto e preparado Pra fazer dieta E emagrecer A vontade de Deus Sempre é a melhor galera Aperta Calma véinha Vocês que estão querendo me ajudar Pedindo pra mim Botar um pix meu aqui Pra vocês Pra vocês Ajudarem eu pagar A aposta O valor que eu perdi Eu queria fazer um pedido De vocês O seguinte Em vez de vocês Mandar um pix pra mim Vocês Peguem esse pix Compram a cesta básica De 60 reais E doem Sua cidade Doem Se vocês querem me ajudar Tem gente precisando mais Então assim Faça isso Pra todos vocês Que estão aí Querendo fazer o pix Pro gordinho do momento Ajudem Sua cidade Compram a cesta básica Doem Pra pessoa carente Pra pessoa que esteja precisando Pois O gordinho é do jogo E sou grato A vocês estarem Preocupados comigo Mas bola pra frente Eu tenho um ditado Que eu falo Gente Que eu já estou milionário Eu enriquei esse ano Só em Deus ter botado Na minha cabeça Pra me esmagrecer Eu estou um homem rico Pode-se dizer Que eu ganhei 10 milhões Esse ano Entendeu?